Eu sou Mohamed Habib, professor aposentado compulsoriamente na Unicamp e nasci no dia 25 de janeiro de 1942, numa cidade chamada Port Said, no Egito. Portanto, eu nasci praticamente no meio da Segunda Guerra Mundial, numa cidade que é a entrada do canal do Suez, uma cidade também de importância estratégica, geográfica e militar. Portanto, uma cidade que também passou pela situação e pela realidade de uma guerra mundial. Cresci naquela cidade e passei os meus primeiros 17 anos naquela mesma cidade. E no período que eu vivi lá, também convivi à Guerra de 56 e fui para Alexandria aos 17 anos e lá eu fiz a minha faculdade na Universidade de Alexandria, me formando em 64. Na mesma faculdade, comecei a trabalhar como professor, além de ser pesquisador no Centro Nacional de Pesquisa do Egito, na capital, na cidade de Cairo. E em 1971, saí do Egito e passei um período na Europa e me ingressei no Brasil em 1972, no mês de agosto. Dois meses depois, comecei a trabalhar na Unicamp a partir de outubro de 1972. Quando fui perguntado sobre a minha infância e a minha adolescência, nós estamos falando de alguém que nasceu em uma cidade portuária e também frente do mar, no litoral mediterrâneo. Em um país que era ocupado pelos britânicos desde 1882. Eu vivi essa ocupação, cresci durante a ocupação militar, os primeiros 12 anos da minha vida, o Egito e a minha cidade eram ocupados militarmente pelos ingleses. Isso, obviamente, acaba querendo ou não, mas acaba interferindo na formação de todas as crianças e de todos os adolescentes. Crianças e adolescentes que nascem num país sob opressão e sob ocupação militar de um outro país, é uma oportunidade não apenas para sentir dificuldades e sofrimento, mas nascem uma grande escola para aprender muita coisa, principalmente no sentido do respeito aos direitos humanos. Então, eu nasci e cresci numa sociedade que buscava sempre este direito. E quando eu cresci mais um pouco, percebi que o direito não se restringe apenas à questão da soberania, da autonomia, da liberdade, mas também tem outros direitos, com os direitos básicos de uma vida digna, de alimentação, de moradia, de educação, de um ambiente saudável, de um ambiente de camaradagem, de harmonia social. Então, desde criança eu tive a oportunidade de aprender e de me sensibilizar em relação a essas demandas básicas, porque de fato as crianças e os adolescentes naquela época e naquela situação tinham dificuldades de sentir isso. Aquela situação, através do seu aspecto negativo, foi motivo para eu, desde criança, ter momentos de reflexão, momentos de pensar. E isso acabou interferindo na minha própria formação. Então, as dificuldades me pressionaram para certas atividades, inclusive atividades musicais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, e que tendo pai naquela época que não aceitava que um filho seu seja músico, o conceito da música naquela época, eu estou falando do início dos anos 50, era um conceito muito complicado. Então, meu pai permitia a música apenas como hobby, mas não como fonte de ganhar dinheiro e não aceitava que fosse músico profissional. E por isso, eu tinha que, quando chegar ao segundo grau, buscar uma outra carreira universitária, que não seja a música. Quando optei para a carreira segunda opção, eu queria ser médico. A família não aceitou, por se tratar de um curso caro e que as condições financeiras da família não permitiam isso. Então, eu acabei fazendo um curso de engenharia agronômica. Naquela época, uma das grandes lições que eu tive, mas eu só consegui saborear e entender essa lição, foi bem depois. Quando o meu pai me disse que o bom homem não é aquele que faz que gosta. Isso aí todo mundo pode fazer. O verdadeiro homem é aquele que aprende a gostar daquilo que tem que fazer na vida. E com isso, embora foi difícil no começo, mas acabei gostando da minha carreira universitária como aluno de graduação, em uma época que eu comecei com 16 anos, 17 anos, terminei com 21 anos e meio, 22 anos. Então, aprendi a gostar do curso que eu fiz. Embora, um menino nascido na frente do mar, vivia na areia da praia, vivia mergulhando na água do mar, ele foi fazer um curso de engenharia agronômica que não tinha nada a ver com o seu histórico. Mas acabei gostando. Acabei gostando pelo desafio. Aprendi que enfrentar desafios é uma atitude também prazerosa, principalmente quando você consegue vencer as barreiras desse desafio. E foi assim, então, que eu me formei e passei a trabalhar como professor jovem na Universidade de Alexandria. A minha vida no Egito é uma vida de um jovem, de classe média e até classe média baixa, que viveu situações políticas e econômicas e sociais bastante dramáticas em certos momentos da história do Egito. Eu saí do Egito em 1971, carregado de lições, de desafios, de desejos, de sonhos, até de utopias, querendo viver e ter, ao meu rigor, um mundo feliz. Pessoas sabendo compartilhar uma cultura de paz. Pessoas compartilhando valores que apenas uma pessoa que sofre da ausência desses valores que entendam a importância dos mesmos. Muitas vezes a gente só consegue valorizar alguma coisa quando de fato ele não a tem. Então, as dificuldades e os momentos difíceis naquele país, que infelizmente continua tendo até hoje, mas aqueles momentos de dificuldades são grandes lições para um jovem poder sonhar e poder ter desejos e poder ter até utopias. Então, foi assim que eu saí do Egito. Saí do Egito, carregado de sentimentos de perda, carregado de dores, de ferimentos invisíveis e carregado de grandes sonhos. E buscava um país que me desse a oportunidade para que esses sonhos pudessem ser realizados. Eu acho que não tinha capacidade de saber escolher qual país eu devia fazer dele a minha nova pátria. mas o destino me ajudou muito. O destino é o que fez a escolha. O destino me trouxe até o Brasil. Foi o destino que me deu esse presente. E cada dia eu descubro que eu fui abençoado com esse encaminhamento do destino para me trazer para o Brasil. Então, quando na Europa estava no processo de uma busca de uma nova pátria, e sem nenhum exagero, as embaixadas e consolados que me receberam com muito carinho e que isso fez uma grande diferença para mim, foram as embaixadas brasileiras. Me recebia com muito carinho e conhecia alguns produtos lá que eu nem sequer conhecia ou tinha contato. Conhecia até a batida uma bebida brasileira que eu não sabia era a base de que. E descobri que ela tinha álcool e eu não podia beber álcool por questões religiosas e culturais. Mas eu admirei o carinho e a recepção que eu recebia nos consolados e nas embaixadas. Entrei no Brasil no dia 5 de agosto de 1972 com a esperança do que eu teria muita facilidade de arrumar um emprego dentro da minha profissão de professor universitário. E de fato entrei no Brasil e depois de dois meses mais ou menos dois meses e meio eu já estava na Unicamp trabalhando voluntariamente sem contrato sem nada. Uma situação que se repete agora na minha vida profissional. Hoje faz um ano e meio depois da aposentadoria compulsória que eu continuo na Unicamp como também professor colaborador voluntário. Então o ciclo está fechando de uma forma extremamente agradável. Só que tem uma grande diferença nas duas fases do meu trabalho de voluntariado ou de colaborador na Unicamp. No começo e quando entrei no Brasil eu não sabia nenhuma palavra em português e tudo tinha que aprender aqui no Brasil. Quando eu entrei no Brasil e desci do aeroporto entrei na cidade se eu fechar os meus ouvidos tampar os ouvidos eu ia imaginar que eu não saí do Egito. A mesma diversidade étnica e de fisionomias de cores de pele de cores de cabelo é a mesma do Egito. O Egito também é um país de grande variabilidade e de grande diversidade étnica. De loiro até o negro africano tropical. E o Brasil eu vi a mesma diversidade. Isso me deu já uma tranquilidade enorme. Embora eu tinha lido um pouco antes de entrar no Brasil mas ver é muito diferente do ler. Então quando vi essa diversidade eu falei bom aqui sem eu andar de boca fechada e sem falar ninguém vai reparar que eu sou estrangeiro. E assim de fato foi. E o agradável quando começava a falar e as pessoas que percebiam que eu era estrangeiro eu era tratado com muito mais carinho. então o Brasil tem essa vantagem e esse aspecto bastante positivo de comparando com outros países que não vem o caso aqui para mencionar o Brasil respeita o estrangeiro o Brasil trata com muito carinho o estrangeiro o Brasil reconhece a importância do imigrante na sociedade brasileira. Isso é uma coisa que foi bastante gratificante para mim principalmente na fase inicial. Então desde o início e início eu sempre lembro na Unicamp inclusive nessa fase inicial e como eu me transformei de professor colaborador voluntário sem remuneração para um professor prestador de serviço com fase de transição até sair o meu contrato na universidade. e nisso eu nunca vou esquecer de uma passagem que me marcou muito. O momento que eu encontrei sem saber com quem eu estava falando com o reitor da Unicamp na época professor Ziferino Weiss. Ele entra no meu laboratório com o chefe do departamento mais ou menos depois de dois meses na Unicamp portanto sumando daria quatro meses no Brasil e o chefe do departamento apresenta ele para mim dizendo o reitor Ziferino Ziferino prazer cumprimentei ele ele começou a conversar comigo em inglês e um pouco de português para saber até onde eu avancei na língua mas eu não sabia com quem eu estava falando e ele perguntou para mim se estou me sentindo bem falei sim aí veio uma pergunta dele no final e aí você está tendo alguma dificuldade está tudo bem com você e tal aí comecei a falar que em termos de dificuldade é apenas eu gostaria de que a universidade começasse pensar no contrato tal para sair um salário porque eu tenho uma esposa esperando lá no Egito e e ninguém é de ferro para ficar sozinho aqui com 31 anos de idade sim a esposa não é não é fácil né mas eu não eu não sabia com quem eu estava falando é um professor que foi apresentado pelo chefe o professor Ziferino era de altura física baixa embora um grande homem e o chefe do departamento era mais alto do que ele então atrás do professor Ziferino o chefe do departamento começa a me dar sinais para eu eu entendi que para eu não falar mas quando eu prestei atenção nos sinais do chefe do departamento obviamente o professor Ziferino percebeu no meu olhar que o que está atrás dele está pedindo para eu parar de falar então eu parei mas está tudo bem tal aí ele disse ah tá bom tá bom ok ok tchau tchau despediu foi embora o chefe do departamento saiu com ele um pouquinho depois voltou e voltou gritando comigo você sabe com quem você está falando sim o senhor apresentou ele em nome dele acho que rector Vaz reitor Vaz alguma coisa nesse sentido eu falei é o reitor Ziferino Vaz isso isso esse é o nome não mas isso não é nome então o que que é então é o cargo dele na universidade não sei o que significa significa o presidente da noção universidade desculpe realmente eu não sabia mas também a minha resposta foi coerente ele perguntou eu respondi não queria ofender ninguém mas eu peço desculpas tudo bem uma semana depois eu começo a receber ajuda de custo decretada pelo professor Ziferino Vaz essa ajuda de custo se estendeu até o dia que saiu meu contrato então não esqueço essa passagem do professor Ziferino não posso ignorar ignorar a importância dessa atitude dele porque provavelmente sem isso eu não teria condições de continuar trabalhando pois exatamente naquele dia eu não tinha mais dinheiro nem sequer para pegar o ônibus com meta para voltar para São Paulo onde eu morava numa pensão lá e viajava todo dia então foi um início muito feliz na Unicamp e a minha vida na Unicamp tem a ver com a minha carreira de professor universitário no Egito porque eu queria dar continuidade aquilo que eu fazia no Egito adaptado para a realidade brasileira obviamente e no Egito quando eu me formei na Universidade de Alexandria e numa faculdade de Engenharia Agronômica eu comecei a procurar emprego e prestei o concurso da universidade e o concurso todinho era baseado numa pergunta o que é que você faria como projeto acadêmico durante a sua carreira nessa universidade caso você for aprovado e aceito como professor eu tinha feito o curso tinha formado com bom desempenho mas eu não concordava com aquilo que eu estudava e com aquilo que eu respondia para ter notas altas eu estudava o modelo de uma agricultura hoje nos chamamos ela da agricultura empresarial da agricultura chamada entre aspas da revolução verde baseada em avanços científicos tecnológicos nas áreas de engenharia mecânica com equipamentos com maquinários baseada em ciências biológicas avançadas como a genética por exemplo baseada em ciências avançadas como química para síntese de fertilizantes e síntese de substâncias químicas tóxicas para eliminar as pragas esse modelo de agricultura não me satisfazia jovem de uma cidade beira-mar vivia na praia sabia o que que é um ambiente saudável o que é a alimentação saudável e vi que eu tinha que aprender jogar veneno numa planta jogar antibiótico na dieta de um animal para nós podermos produzir os nossos alimentos desde aquele curso o meu sonho era desenvolver e trabalhar em ciências que possam produzir alimentos de uma forma mais saudável sem veneno e sem agressão ao meio ambiente sem prejudicar a saúde de trabalhador que trabalha na lavoura e sem prejudicar a saúde do consumidor foi com esse sonho que eu prestei o concurso na mesma universidade e passei no primeiro lugar apresentando uma proposta de agricultura alternativa que ela vai ter que trabalhar com outras ciências que vai ter que desenvolver novas pesquisas para desenvolver aquilo que seja coerente com as preocupações no campo da saúde no campo social no campo da economia e no campo ecológico ou ambiental não era uma proposta ideológica era uma proposta puramente puramente acadêmica e que o mundo já estava trabalhando nisso em outros países por exemplo a área que eu comecei era chamada controle biológico de buscar agentes biológicos de controle de pragas de insetos prejudiciais sem usar veneno mas usamos agentes vivos que só atacam só pegam o inseto prejudicial sem afetar mais nada no ambiente e eu por sorte minha fui o autor da primeira tese de controle biológico no estado de Alexandria então esse início de carreira meu ele abriu os meus olhos de como o mundo produzia os seus alimentos desde a segunda guerra mundial então a partir de 1945 eu estava já em 1964 mais ou menos 19 20 anos eram duas décadas aonde o mundo tinha partido para uma agricultura na época apresentada para a sociedade civil como a esperança para alimentar a humanidade e eu questionava isso muita gente me achava maluco de questionar a revolução verde que veio para solucionar um monte de problemas hoje e desde a época da minha formatura várias instituições no mundo inteiro já tinham começado a de fato questionar aquele modelo de produção de agricultura baseado no desmatamento na agressão ambiental e na agressão à saúde humana então a minha carreira desde o início foi uma carreira de desafios uma carreira de protesto contra coisas dadas sem serem pensadas foi uma carreira que acreditava sempre que a atividade humana tem que ser coerente com as culturas locais tem que ser coerente com as preocupações sociais econômicas biológicas e ambientais e foi assim que eu vim para o Brasil e foi assim então que eu comecei a minha carreira no Brasil na Unicamp quando eu comecei a trabalhar então era uma universidade nova de praticamente quatro anos de existência limitada limitada nas suas condições laboratoriais em todas as suas na sua infraestrutura era tudo no começo mas era um começo muito feliz porque todo mundo tinha vontade de construir uma universidade e o professor de Ziverino Vaz tinha trazido um monte de estrangeiros para trabalhar na Unicamp a Unicamp tinha de praticamente todas as nacionalidades docentes trabalhando o departamento de zoologia onde eu trabalho até hoje hoje chamado departamento de biologia animal esse departamento no seu começo tinha eu egípcio tinha indianos de índia tinha tchecoslovacos tinha franceses tinha americanos tinha até pericicabano então tinha essa mistura além dos brasileiros né é vivemos num departamento era uma família e todo mundo trabalhava para construir né um departamento de zoologia na minha área que é a área de entomologia estudos dos insetos dirigida mais para a produção animal e produção de alimentos preocupado sempre com processo de produção que para enfrentar os insetos não deve usar métodos agressivos à saúde e ao meio ambiente né aqui o Brasil era um campo fantástico para esse tipo de pesquisa as minhas primeiras pesquisas de campo eu pegava eu pegava o meu carro ia até um município no estado de Goiás chamado Santa Helena de Goiás lá era o maior centro de produção do algodão da América Latina eu ia lá para pesquisar fazer as minhas primeiras pesquisas no campo e lá eu vi né os mesmos erros cometidos lá no Egito e lá eu vi os mesmos desafios que eu tinha que enfrentar aqui também no Brasil mas foi muito gratificante porque a riqueza biológica e as características ecológicas de um país subtropical chamado Brasil era um campo muito fértil e muito mais apropriado para metodologias alternativas do que o próprio Egito a diversidade biológica aqui bastante rica também ela disponibiliza como recursos naturais biológicos monte de inimigos naturais dos insetos prejudiciais predadores parasitoides e agentes causadores de doenças em insetos é um paraíso biológico e nesse paraíso há vários grupos que podem exercer o controle natural das populações dos insetos prejudiciais e assim que eu comecei a minha carreira de pesquisa no Brasil controle biológico provavelmente na época 1972 até 1976 eu era o único pesquisador de controle biológico no Brasil depois essa área começou a crescer muito e hoje todas as universidades brasileiras na área agronômica tem pesquisadores tem docentes que trabalham nessa área também trabalhei muito em pesquisas que tem a ver com a agricultura então à medida que eu entro na questão agronômica eu começo a conhecer o Brasil de uma forma cada vez melhor isso acaba interferindo inclusive nas minhas atividades didáticas então criamos disciplinas e colaboramos em disciplinas fundamentais para a formação de profissionais altamente qualificados e com o máximo de conhecimentos interdisciplinares para que eles possam lidar com essa grande complexidade ambiental social e econômica de um país continental chamado Brasil e aí que vem as ciências do ambiente então durante mais de 18 anos além das disciplinas da área de biologia como entomologia como controle biológico como patologia de insetos também criamos disciplinas como ciências ambientais inclusive o departamento cria essa disciplina como disciplina de serviço para outras unidades como por exemplo dos alunos das engenharias e essa disciplina foi dirigida especificamente para as engenharias eu acho que essa disciplina a ciência do ambiente para as engenharias é uma das matérias mais agradáveis que me fazem bem quando entro em sala de aula para conversar com os alunos das engenharias sobre as questões ambientais sobre o desenvolvimento sustentável sobre a necessidade de desenvolver tecnologias coerentes com a preocupação ambiental coerentes com as demandas da nossa saúde coerentes com a cultura brasileira enfim a minha carreira também na área de ensino não foi muito diferente da área de pesquisa cada vez e cada ano ela se tornava cada vez mais gratificante eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos primeiros professores do nosso curso de pós-graduação em ecologia um dos cursos mais respeitados no Brasil até hoje já orientei na Unicamp e fora da Unicamp cerca de 40 doutores e mestres espalhados em diferença de universidades brasileiras algumas em universidades norte-americanas inclusive trabalhando lá e em instituições de pesquisa no Brasil então a minha minha carreira acadêmica ela me colocou em momentos embora na hora tenha um sabor muito complicado para descrever mas mais para frente tornou-se um sabor muito gratificante quando nós enfrentamos projetos inclusive governamentais agressores ao meio ambiente e à saúde e tivemos a coragem de dizer esse está errado e a ciência recomenda que o critério seja assim 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 assado no momento principalmente na época da ditadura militar não era fácil não era fácil enfrentar a ditadura militar no episódio aqui na nossa região quando o governo federal queria erradicar uma praga de algodão chamada bicudo do algodão a partir de aplicações aéreas de um veneno químico altamente tóxico nos levantamos e falaram isso está errado tem outros métodos científicos mais favoráveis mais adequados mais eficientes e mais seguros para a saúde e para o meio ambiente hoje a ciência confirma claramente que nós tínhamos toda razão que as nossas pesquisas eram suficientes para de fato o governo adotar os nossos métodos e não adotar a metodologia proposta por alguns técnicos adeptos apenas ao controle químico por substâncias venenosas e tóxicas o outro desafio que aparece na área ambiental que também vencemos e quando foi o governo do estado de São Paulo na época o governo Coercia e depois Fleury queriam instalar usinas termoelétricas movidas ao resíduo ao resíduo viscoso das refinarias de petróleo o conhecido como PIX então também nós falamos que termoelétricas movidas a PIX até o nome que surgiu na época PIX elétricas não devia ser aceito num estado mais desenvolvido no Brasil numa região onde tem a Unicamp tem várias instituições de pesquisa onde nós temos alternativas muito mais sustentáveis muito mais inteligentes do que essa e as nossas manifestações e as nossas pesquisas a nossa produção intelectual confirmou isso e de fato essas usinas não foram instaladas no estado de São Paulo então são vários momentos de desafios que a minha carreira acadêmica me colocou e que na hora causava até dor fígado coração cabeça nervosismo irritação medo insegurança mas mais para frente graças a Deus a comunidade acadêmica e a sociedade entenderam que a nossa posição era correta para defender a saúde e defender o meio ambiente os desafios não terminam até hoje temos desafios mas uma outra oportunidade nós podemos falar dos desafios acadêmicos da ciência para que o Brasil possa de fato alcançar e localizar e buscar o seu caminho de desenvolvimento sustentável e seguro para a saúde e para o meio ambiente aí temos uma uma questão que eu acho que vale a pena trazer também aproveitando desse espaço que está sendo dado e disponibilizado para mim na minha vida acadêmica que ela começou em 1964 portanto soma mais ou menos 49 anos de carreira dos quais 41 da Unicamp na Unicamp e 8 lá no Egito nesses 49 anos e vivendo principalmente nesses dois países eu posso hoje dar o meu testemunho eu consegui mostrar para a Unicamp para o mundo inteiro que nós nos países emergentes nós nos países em desenvolvimento temos a mesma capacidade intelectual para produzir aquilo que também os países centrais produzem nós já demos essa prova já mas é muito importante que a gente avalie qual é o critério que as nossas universidades devem adotar quando esperam e quando avaliam o desempenho acadêmico dos docentes e dos pesquisadores quando nós falamos de instituições que tem os seus planos de projetos e que o pesquisador ele é apenas executor de um plano institucional é uma realidade quando se trata de instituições aonde o docente tem a autonomia tem a liberdade de pensar um projeto de desenvolver um projeto de realizar uma investigação científica é uma outra realidade na primeira as instituições tem maior responsabilidade perante a sociedade em termos de participação no desenvolvimento nacional no segundo caso quando o docente ele tem essa autonomia ele tem essa liberdade ele acaba assumindo uma responsabilidade maior para contribuir para o desenvolvimento nacional sumados os desenvolvimentos nacionais nós teremos o desenvolvimento global da humanidade mas que seguindo a ter um conceito oriental que diz que a moeda de dinheiro que a minha casa precisa se eu deixar na porta da igreja eu acabo de cometer um grande pecado ou seja eu devo contribuir para a humanidade a partir de ajudar antes e no primeiro lugar a minha casa e a minha casa é o meu país no caso do desenvolvimento acadêmico e científico portanto quando nós falamos isso é para alertar o docente para alertar o meu colega de que ele tem uma responsabilidade direta para contribuir para o desenvolvimento deste país isso cabe a ele dentro da especialidade dele dizer o que é que é importante para o seu país nós devemos entender que a médio e longo prazo nós teremos o benefício quando desenvolvemos as nossas próprias tecnologias a curto prazo alguém pode estar certo quando fala que comprando tecnologias é mais barato do que desenvolvendo tecnologias pode ser correto a curtíssimo prazo mas a médio e longo prazo desenvolvendo tecnologia sai mais barato do que comprando tecnologia dos outros tecnologia da informática está aí para contar a história que aconteceu no Brasil e quanto nós gastamos por ano de dinheiro caro enviado para o exterior por causa dessas tecnologias e de outras porque eu digo isso eu digo isso para dizer que os nossos critérios de avaliação acadêmica precisam ser readequadas eu não posso só publicar para periódicos estrangeiros que tem os seus critérios de avaliação e de aceitação dessas publicações e desses trabalhos que eu produzo aqui eu cheguei a enviar para periódicos eu tenho grandes publicações em periódicos respeitados mas tenho também grandes publicações em periódicos nacionais aqui mas eu cheguei a mandar alguns trabalhos para fora para periódicos de primeira linha e falar olha esse assunto é de interesse puramente regional para a América Latina nós não podemos publicar nós publicamos assuntos de interesse global então quem publicaria esse tipo de produção de interesse regional seja brasileiro seja sul-americano seja latino-americano por exemplo que são importantes para o desenvolvimento da nossa região por isso nós precisamos rever os nossos critérios para criar parâmetros para criar indicadores inclusive para estimular o docente a produzir aquilo que acelera o nosso desenvolvimento para que o Brasil não fique por muito tempo como um país emergente nós ficamos felizes com esse termo só que nós não podemos ficar ad eterno como um país emergente nós temos que subir e isso e isso depende inclusive e fortemente de uma adequação dos nossos critérios de avaliação da nossa profissão acadêmica intelectual e nesse sentido até pela minha passagem como sete anos como proreitor de extinção da importância da extinção universitária da importância da pesquisa científica na categoria extinção que trabalha com temas rápidos de grande impacto em pouco tempo você já disponibiliza o resultado da sua pesquisa científica para a sociedade a extinção universitária é um processo de formação de cidadãos quando você envolve o aluno na investigação científica de um problema real que ele passa portanto são vários os aspectos que nos devemos levar em consideração se de fato o interesse nosso foi a busca de um desenvolvimento nacional mais acelerado a busca de uma autonomia de uma soberania porque senão nós vamos continuar por muito tempo como um país emergente sem sair dessa emergência aliás a fase de emergência é uma frase uma fase sempre frágil uma plântula é a fase da emergência de uma planta essa é a fase mais crítica e mais delicada nós temos que sair dessa fase o mais rápido possível para alcançar uma estrutura mais forte mais estável isso aí se faz a partir de formação de recursos humanos qualificados e comprometidos com uma sociedade desenvolver trabalhos científico importante de excelente qualidade mas tem a ver com o desenvolvimento nacional e com os problemas que a sociedade brasileira enfrenta então com isso eu acho que devemos se rever os critérios de avaliação os critérios dos nossos relatores terrenais eu estou falando isso com total segurança porque graças a Deus todos os meus relatores de atividade foram aprovados e com total reconhecimento em todos os itens e por isso eu tenho essa facilidade de dizer que nós temos que produzir aquilo que também interessa ao país queremos contribuir para o conhecimento o conhecimento que serve toda a humanidade mas nós não podemos dar as costas ao Brasil porque afinal é o Brasil que nos sustenta a minha a minha vida aqui no Brasil aonde quase a sua totalidade se concentra aqui na Unicamp mas a minha vida no Brasil e na Unicamp permitiram que eu integrasse de uma forma bastante ativa na sociedade brasileira então militei e continuo militando em várias questões e causas e ao mesmo tempo a minha vida na Unicamp ela não ficou presa apenas ao trabalho acadêmico de ensina pesquisa e extinção o privilégio que eu vive aqui na Unicamp é enorme e a sorte também foi muito grande os meus colegas aqui na Unicamp e respeitando as divergências de pontos de vista acadêmicos a universidade se faz com a diversidade de ponto de vista senão não seria a universidade mas os meus colegas tanto no departamento como no estudo de biologia como na própria universidade me colocaram também em atividades muito importantes para a universidade e inclusive para mim onde eu aprendi muita coisa eu fui chefe do departamento de zoologia eleito foi diretor do instituto de biologia por duas vezes de 90 a 94 e de 98 a 2002 não desculpe segunda de 2002 a 2006 e também foi coordenador de relações internacionais por quatro anos e foi proietor de extinção e ações comunitárias durante dois mandatos segundo mandato fiquei apenas três anos e não quatro porque eu fui atingido pela idade de 70 anos onde obrigatoriamente tinha que me aposentar então essas passagens todas é para expressar aqui os meus agradecimentos para todos os meus colegas que me colocaram nesses espaços para servir à universidade e são vários são dezenas de pessoas não quero mencionar nomes porque depois eu acabo esquecendo outros aí complica mas todos que sabem que tiveram passagem na minha vida eu agradeço de coração as divergências de opiniões foram motivo até para criar amizades e até hoje eu digo com muito orgulho hoje eu tenho relações familiares com colegas que nos divergimos muito na política universitária hoje somos parentes então eu fico muito contente de ter esses 41 anos até hoje na universidade e que hoje ela me recebe e já faz 18 meses nessa categoria como professor colaborador continuo dando aulas continuo fazendo pesquisa orientando alunos continuo frequentando a Unicamp tenho meu laboratório tenho meu gabinete tenho até as condições de trabalho tenho os meus projetos tenho os meus alunos que convivem comigo a vida universitária e ainda eu tenho o privilégio de ter ainda um tempo na minha vida de aposentado para curtir atividades que durante décadas e décadas eu não podia curtir voltei aos hobbies da minha infância e adolescência voltei à música hoje eu toco música de vez em quando com os meus instrumentos egípcios com o alaúde e até fabrico a partir do bambu brasileiro flautas egípcias aonde também eu toco é um desafio muito gostoso aplico a ciência a matemática e a física do som para transformar um bambu num instrumento musical de um som extremamente delicioso e quem sabe um dia desses a gente pode falar para a nossa comunidade sobre as minhas atividades universidades o brasil é um país de fato abençoado a unicamp uma universidade que para mim né ela me deu a minha segunda vida a unicamp é uma instituição que respeita o aluno que respeita o corpo docente que respeita o profissional e não é de hoje e desde que foi fundado o professor Ziferino Vaz defendia os seus professores quando esses sofriam inclusive perseguições da ditadura militar o Ziferino defendia então eu vejo na unicamp e torço espero e peço a Deus que ela continue como universidade humanista uma universidade que valoriza o ser humano uma universidade que respeita o ser humano que trata ele como ser humano que respeita a diversidade que nós temos a unicamp ela dá o exemplo uma universidade muito jovem mas com todos os indicadores né é uma universidade das mais respeitadas no planeta então então quando eu sou chamado para um programa chamado memória da ciência eu tento recuperar momentos da minha memória e do meu passado e cada vez que eu vejo esses 41 anos que eu passei aqui na unicamp eu fico cada vez mais feliz se o destino me dá outros 41 anos e perguntar o que eu faria eu digo do mesmo jeito que eu passei eu gostaria de passar uma outra vez igualzinho passo a passo para saborear de novo esses momentos felizes que eu tenho na unicamp a unicamp ela me fez a unicamp me deu a segunda vida a unicamp a unicamp me deu a minha família a unicamp me deu os meus três filhos e eu quero continuar trabalhando na unicamp como professor colaborador voluntário quero conviver esse ambiente dos jovens a convivência com o aluno ela me manter cada vez jovem mais forte e com esperança de um amanhã melhor e com o aluno um que o aluno e com o aluno ou o aluno